Eu encontrei um livro tão maravilhoso, tão maravilhoso, sabe aqueles livros que a gente até esquece que tem? Ele chama Torne-se a Pessoa que Você Sonha Ser. Você conhece? Pega essa chave, gente. Pega essa chave. Você é o único. Tire proveito disso. Não existe ninguém no planeta igual a você. Pare de se comparar com as outras pessoas. Elas nunca serão iguais a você. Então, por que tentar ser igual a elas? Aceitando essa verdade, você se libertará desse padrão de pensamento. Se você gostou, se fez sentido para você, comenta aí para mim, tá bom?